Salve galera do Lado B, eu sou o Samuel de Dora e onde estamos hoje? Estamos aqui no Halfway St. Patrick's Day, o que é o meio do caminho do St. Patrick's Day Aquela festa irlandesa famosíssima, não é não? Quem é St. Patrick's? É o padroeiro da Irlanda, moleque Comemorando a festa irlandesa aqui em Campo Grande, você sabia? Quem diria? Tem até chope verde aqui, ó Tudo verde, moleque É nóis É bom chope verdinho Moleque Chegamos lá do B, é nóis Você já comemorou o St. Patrick's Day? Nunca Quem comemorava muito era minha irmã Você parece um pouco irlandesa, você não tem origem? Nada que uma tinta não resomba Pode crer Mas manda real, eu gosto de manda real É seu primeiro St. Patrick's Day? Sim Pô, tá feliz? Tô feliz, tô muito bom de estar aqui, muito feliz E nem é o St. Patrick, que é a metade do caminho, né? É Imagina o St. Patrick, qual é que vai ser? Vamos ficar muito louco Eu sou o Wilson Araújo Pache de Souza Eu sou mais um estatístico do governo Temer, eu sou desempregado Não ri não, cara, é zoado Você falou muito engraçado Tá, não era pra ser, era pra ser triste Perdão, mas eu fico muito triste por você estar desempregado Ok, eu tô desempregado Eu não queria rir, eu não tô rindo não Eu espero muito que você arrume um emprego Qual feriado gringo vocês mais gostam? Eu gosto do Halloween porque eu lembro muito da minha mãe Por que, mano? Motivos óbvios, né? A minha mãe nasceu no dia do Halloween, também lembro da minha mãe Porra, que massa Ela se deu 31 de outubro Menos, menos O meu pai, eu não conheço Pai, se eu estiver vendo Você não é o pai E você, moça, qual feriado gringo você mais gosta? Bom, vou ter que falar que é o St. Patrick's Day, né? Porque é só mais um motivo para a gente beber É o St. Patrick's Day? Tá ligado que tem umas ervas, né? Qual o melhor feriado que nós temos? Arnaval Eu gosto de arnaval Mas é bom, mano Feriado é pra beber? Pra beber e fazer muita luz para as coisas Mano, eu não seria um bom hernandês, olha isso, mano Mostra aí, está muito apertado, velho Mas é nóis, né? É o caminho para o St. Patrick, moleque Quando a gente chegar do outro lado do arco-íris, o que vai ter? Um pote de ouro, será? Meu Deus, meu sonho É o Bomba Irlandesa Muito bom Jack Daniels e a Gamastery Energética Super bom Uma bomba irlandesa? Uma bomba irlandesa Que isso? Ó, eu estou com a mão, compadre Você me dá um pouco É muito gostoso É esse que é o St. Patrick Que é o santo bom, né? Nossa Gente, esse santo tem que vir para o Brasil No St. Patrick, pô É não? Qual feriado é melhor? Feriado gringo ou feriado brasileiro? Feriado brasileiro Uau! O carnaval O carnaval liderando aqui nos feriados, né? O carnaval você bebe mais que no St. Patrick? Com certeza Então o caminho para a St. Patrick E o St. Patrick para nós brasileiros É uma desculpa para a BB Pode ser assim dito Com certeza Conclui-se Que? Acabou o chope, acabou o rolê, não é não? Esse foi o caminho para a St. Patrick Imagina como será o St. Patrick, moleque Feriado bom, hein? Tomando chope Que feriado é esse? Podia ser todo dia, não é não? Falou, Lado B É nóis Falou, Lado B